Junte aí, te abraçou, olha, e é de praga, vem, enfim, o mundo a voltar ao tiro Na terra do estado, na imaginação, que será que é real? Todos os meus separamentos, todas as forças a Deus, juntinhos, juntinhos, nesse gato lá É amor demais, não dá pra manter, em qualquer lugar estarei com você Eu sou X9, minha gente é evolução e eu sou o Papi Eu sou Coradim, a inspiração eu posso enditar, não dá pra manter, em qualquer lugar estarei com você Eu sou X9, minha gente é evolução, castigo, Galim, a inspiração Eu sou X9, minha gente é evolução e eu sou o Papi Ok, meu amigo da vitória Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma